e aí 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 amigos ó tô aqui com o irmão aqui o irmão é que vende esse peixinho aí para nós ali a cor né irmão e aí como é que é a história do peixe aí que não do São Francisco é conte aí nós estamos contando a nós estamos contando aqui a história do peixe do São Francisco o pescador foi uma promessa o pescador vivia pescando e nada ele conseguia pescar e viu os companheiros tudo pescando um peixinho e ele nada de pescar nada e ele se viu aperreado rapaz e disse ô São Francisco se você me der um camurupi de 50 quilos eu prometo que vou deixar metade para você a promessa lá não demorou muito tempo o camurupi bateu na linha e o camurupi deu logo foi um salto logo para animar o caboclo aí disse rapaz o camurupi está na tua linha puxa o peixe e lá vem lá vem o peixe lá vem o peixe quando chegou perto caba pegou o arpão e tam arpou o camurupi e bota o camurupi para dentro e mete a cacetada na cabeça do camurupi o camurupi já estava morto só foi com o cabra disse mano rapaz mas São Francisco ninguém faz uma brincadeira com ele que ele acredita pois na mesma hora o camurupi ficou vivo pulou o nave e foi embora bem feito bem feito o castigo que ele errou essa é a história do camurupi e do São Francisco é que o pescador contou beleza irmão até hoje ela existe viu é beleza ta ai gostei então prazer contar a história do camurupi viu ah beleza irmão beleza bom dia alem irmão be strong u 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